No finalzinho de 2014 eu coloquei uma foto no Instagram do Pupock Nankin Mostrando que havia adquirido Independência ou Mortos E lá eu fiz uma promessa Quando tiver um tempinho eu vou fazer um vídeo sobre ela E como em 2015 eu quero cumprir tudo aquilo que eu disser que faria pelo Pupock Nankin Vamos lá, chegou a hora de conversar sobre Independência ou Mortos É isso aí, chegou a minha vez de fazer um vídeo para a Maratona do Horror do Pupock Nankin Duas semanas inteiras com vídeo todos os dias Com assunto terror Falando então de Independência ou Mortos O quadrinho lançado pelo selo Nerd Books Do pessoal lá do Jovem Nerd Até agora esse é o único quadrinho que saiu pelo selo Mas eu espero que venham outros Logo de cara eu tenho que ressaltar a qualidade gráfica do material Capadura, uma boa capadura e uma bela capa, olha só Uma ilustração muito bonita Logotipo bom também, olha aí, bem legal E aliás, que título hein? Independência ou Mortos É um título que vende, eu queria ter pensado nesse título aqui antes dele O papel interno é cochê e a impressão é muito boa, impressão de qualidade Então em termos de encadernação não há o que reclamar, só há o que exaltar, né? Muito bom o encadernado aqui do Independência ou Mortos O roteiro é assinado pelo Abufobia, que todos vocês sabem que é o Fabiabu E tem uma premissa muito interessante, né? Eu queria ter pensado nisso aqui antes deles também Que é a vinda da família real portuguesa pro Brasil contada com zumbis no meio A mãe do Dom João VI, que todo mundo sabe que ela era meio doida, né? Maria, a louca Ela é a primeira zumbi da história e ela contamina toda a tripulação no caminho até o Brasil Todo mundo se transforma em zumbis E claro, a doença chega até o Brasil também Se espalha, se transforma em uma epidemia E cabe ao Dom Pedro combatê-los depois Excelente ideia, cara! Muito boa! O Fabiabu conduz a história em quadrinho inteira muito bem Ele consegue manter um pezinho na realidade, né? Contar realmente a história, como aconteceu E inserir os zumbis de modo que eles interfiram, mas não tanto no desdobramento dos fatos aí O roteiro acerta muito ao começar, imediatamente do ponto em que Dom João VI Está correndo pela cidade pra entrar no barco dele e fugir dos franceses Ao longo dessa fuga aí, a gente é apresentado a todos os membros da família real E na sequência ao problema da mãe dele, que está se transformando em zumbi Que culmina numa cena de ação espetacular dentro do barco Destaque pro capitão da embarcação, que é muito parecido com o Dom Pedro na fase adulta Por ser uma cena frenética, né? Rápida O leitor já fica interessado logo de cara pela história e preparado pra ler as 150 páginas do encadernado inteiro E o Fabiabu acerta muito no modo como trata os personagens Todos eles já foram amplamente explorados em novelas, filmes, histórias em quadrinhos, livros, etc Todos já tem uma bagagem de clichês e estereótipos em cima E ele soube explorar cada um deles Principalmente ao Dom Pedro e ao Chalaça Porém, em alguns momentos eu senti que ele perde um pouco o tom da história Que essencialmente é adulto É uma HQ de horror Tem bastante sangue, né? A violência pra todo lado Inclusive cenas de nudez Mas tem um momento ou outro que é extremamente infantil E eu achei que isso destoou um pouco da coisa O quadrinho tem sim ser um bom humor E eu acho que isso é muito importante Até porque pra deixar as cenas sanguinárias que vem na sequência mais impactantes pro leitor Só que tem momentos que ultrapassa esse bom humor E como eu disse, fica infantil Não entendi qual era do Fabiabu nessas cenas E ironicamente eu achei que o grande ponto positivo dessa HQ Que são as cenas de ação Também estão responsáveis por um ponto negativo Que é a ausência do perigo Eu não senti em momento algum que os personagens corriam risco de vida Parecia que eles tinham pleno domínio do que estava acontecendo o tempo inteiro Tanto Dom Pedro, quanto o Xalaça Quanto esse escravo aqui, esse personagem negão aqui Eles são muito bons de luta E acabam com os zumbis rapidamente O que tirou ao longo de praticamente todas as cenas de ação O sentimento de que eles estavam correndo perigo Então são cenas muito bonitas de se ver Tem momentos em que esse escravo sai girando as correntes e regaçando uma porrada de zumbi Tem que ser vibra ao ver ele fazer aquilo Só que você sabe que está tudo sob controle E que ele realmente por ser tão habilidoso Vai escapar daquela com certeza Consequentemente isso trouxe um final bastante apressado para Independência ou Mortis O Fabiabu na batalha final entre os zumbis Claro, ele quis dar o clímax da coisa É o momento de chocar o leitor e de trazer perdas à jornada do protagonista E tudo isso acontece no final Um acontecimento após o outro Ficou extremamente apressado E particularmente eu não gostei da resolução da batalha O propósito do vídeo não ia dar nenhum spoiler Mas obviamente vocês sabem que uma hora ou outra a batalha tem que acabar E a maneira como ela acaba A solução final para salvar as pessoas dos zumbis Eu achei muito besta Eu não gostei Por ser uma história real Misturada com ficção Eu achei que a resolução que ele encontrou foi fantasiosa demais para a proposta Acho que devia ser um pouquinho mais pé no chão Com certeza é algo extremamente novo Eu nunca vi nenhuma batalha com zumbis Terminar da maneira como termina nesse quadrinho Mas só porque é novo, só porque é novidade Não significa que é legal E eu, pessoalmente, não gostei da resolução Se você já leu a história Deve saber do que eu estou falando Então avisa aí nos comentários, né Já abre o comentário com uma caixa grandona assim Spoiler! E diz embaixo se você gostou ou não desse final Sabe o... Dica maior que essa eu não sei como dá Mas não foi um problema tão grande a ponto de me fazer desgostar do quadrinho Não! Gostei muito da história e vibrei com vários momentos Por exemplo, com esse aqui, ó Dom Pedro esmurrando a cara de um zumbi e gritando Eu sou brasileiro! Só faltou um porra aí embaixo aqui, seria legal A arte é do Harold Stricker Eu achei que o Harold Stricker, ele é um bom ilustrador Só que ele não é muito bom com quadrinhos ainda Deixa eu explicar melhor Ele é extremamente caprichoso É notável como esse cara se dedicou nessa história Todos os quadros são extremamente detalhados E muito bem arte finalizados É incrível São belíssimas ilustrações Quer ver? Alguns exemplos Olha só esse quadro Uma ilustração lindíssima Jogo de luz e sombra perfeito E esse aqui então? Olha só como ele sabe desenhar cenário Entende de perspectiva E sabe também trabalhar com a expressão dos personagens Só que um problema É que as cenas elas são congeladas Você não sente fluidez Não sente que aquilo está em movimento Não parece uma narrativa São ilustrações congeladas E acho que o que mais ajuda a causar essa sensação É que os personagens, eles são descolados do cenário Dá uma olhada Todos os personagens, eles têm esse stroke Esse contorno branco em volta deles Está vendo só? Dá uma olhada aí Esse contorno É para que o traço dos personagens Não se confundam Com o cenário extremamente detalhado que tem atrás Tantos detalhes e realismo Tiraram um pouco da dinâmica Que a narrativa gráfica precisa ter Para aliviar um pouco isso Ele usa recursos visuais muito comuns em comics e mangás E que tenta dar a noção de movimento que os personagens deveriam ter E trazer o impacto daquilo que eles estão passando no momento Como um susto, uma sensação de perigo, de tensão, de felicidade Por exemplo, esse quadro aqui Eles estão extremamente assustados ao se deparar com uma cena, com zumbis E aí ele insere essas retículas atrás Está vendo? Parece uma espiral de terror atrás deles Que dá a sensação de susto Veja só essa cena de ação aqui com o capitão da embarcação que eu mencionei anteriormente As rachuras e o efeito visual atrás dele Tenta emular a sensação de movimento Veja aqui as linhas de perspectiva atrás do doutor Que conseguem transmitir, aliado a expressão e a pose do personagem O susto que ele deve ter tido nessa cena São recursos visuais típicos das histórias em quadrinhos Muito bem empregados aqui Para funcionar junto com essa escolha de descolar os personagens do cenário Mas uma coisa a gente tem que exaltar aqui também Ele sabe muito bem trabalhar as expressões dos personagens Inclusive são expressões exageradas Se você fosse ver isso em um filme ou num teatro Pareceria forçado por parte do ator Mas numa história em quadrinhos é muito importante esse exagero Tanto na movimentação, na pose do personagem quanto no rosto Para trazer para você o sentimento dele Definitivamente ele manda muito bem com a expressão Agora, essa HQ tem um aspecto que é realmente ruim O letreiramento dele Eu vi aqui nos créditos que o letreiramento e os balões foram feitos pelo próprio Fabiabu Mas nesse quesito ele mandou muito mal Todos os balões tem o mesmo modelo Eu achei que faltou variedade no formato deles E a distribuição e centralização do texto dentro dos balões É muito feia Primeiro que como vocês podem ver aí Eles não ficam equilibrados Tem muito mais espaço para baixo do que para cima nesse balão aqui Não custava nada centralizar o texto aí dentro Segundo que eu achei os balões de impacto Esses textos em bold itálico e com contorno atrás Muito feios também e não tem o impacto que deveriam ter Terceiro que eu acho muito feio isso Reticências numa única linha para ela Separada da palavra Como nesse outro caso aqui Não custava nada deixar essas reticências junto com a palavra dela E quarto que particularmente Eu prefiro balões todos com letras maiúsculas E aqui ele usa de caixa alta e baixa Isso me causou certa estranheza Fora que faltou uma variedade de fontes A fonte escolhida para as falas Para a narração Tem momentos em que tem recordatórios E narrações do Dom Pedro Ele que conta a história São todas as mesmas fontes E algumas coisas estranhas Com relação a padronização Por exemplo Dá para vocês lerem aí Rio de Janeiro Dá uma olhada no I Agora dá uma olhada nesse I aqui Lá naquele não tinha serifa Nesse tem Esse é um exemplo de padronização Que eu estou citando aqui Mas existem outros Às vezes a reticência é separada do texto por um espaço Às vezes não Às vezes tem balões com praticamente o mesmo tamanho Só que dentro de um deles a palavra está hefenizada No outro não Coisas que são pequenos detalhes Que incomodam O letreiramento de uma história em quadrinho É parte crucial Da arte dela Ela deve contribuir Para a página em geral Se o letreiramento é bem feito Os desenhos ficam até mais bonitos O visual é mais elegante Tudo ganha qualidade como um todo Agora Quando o letreiramento é mal feito Isso tem um efeito contrário Tira um pouco da beleza das páginas Como é o primeiro quadrinho Do selo aqui do Jovem Nerd Eu espero que eles melhorem isso Num segundo volume Mas não sei Como eu trabalho com história em quadrinhos E conheço muito letrista bom De mangá De comics e tal Eu acho que isso saltou mais aos meus olhos Do que talvez salte A um leitor casual Só que claro Não é por isso que eu não vou recomendar Que vocês comprem Independência ou Mortos Não Eu quero que todo mundo leia essa HQ Eu acho que é uma puta produção nacional Tanto quem é fã de zumbi Quanto quem não é Vai adorar isso daqui Então Fica a recomendação sim Comprem Independência ou Mortos Leia Dêem força Para o selo do Nerd Books Crescer E continuar lançando mais quadrinhos Isso agita o mercado nacional Vamos incentivar que tanto a bufobia Quanto o Howard Streaker Continuem nessa produção E evoluindo cada vez mais O trabalho deles Ambos são muito promissores E muito talentosos Enfim Um quadrinho divertido Caprichado Bem impresso Com tema pra lá de interessante Que mistura zumbis Com um pouco da história do nosso país Excelente pedida É isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Deixem aí o joinha Que aliás É a nossa maneira de medir Se a maratona do terror Tá sendo legal pra vocês ou não A gente deve fazer uma próxima maratona Talvez com outro tema A gente só vai saber isso Se vocês deixarem aí nos comentários Que estão gostando E se a gente vê que tá tendo bastante curtir Que é o que ajuda a divulgar aí Os nossos vídeos E a manter o canal funcionando no YouTube Certo? Então é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo do canal Tchau Tchau Tchau